A feijoada será realizada na sede Dragões Motoclube Brasil, Distrito Pato Branco, no bairro São Roque. O diretor Cleverson Paludo disse que o jantar está previsto para ter início às 20 horas. 22 horas começa o show. Com essa promoção aí, uma feijoada, a gente costuma fazer todo mês de junho, né? A gente aproveita a oportunidade do aniversário meu, inclusive do nosso delegado de Pato Branco, do clube, né? Então a gente aproveita a data e faz uma feijoada aí para uma arrecadação para o Motoclube. A gente estará fazendo agora dia 18, no sábado, à noite. E logo após, a gente vai fazer um acústico com o Credence Maníacs. A gente tinha programado para fazer um show. Ia ser até na parte externa e tal. Mas infelizmente, por causa da pandemia, os dois músicos acabaram adoecendo e não vão poder vir a banda completa. Então vem a parte da banda, vão fazer um acústico, a mesma programação toda, né? E depois vão tocar outro tipo de música. Ingressos disponíveis até sexta-feira. Sexta-feira, a R$ 25,00 pelo Pix. O pessoal que deseja vir, entra em contato pelo 999-70-8787, faz o contato com nós, faz o Pix e a gente faz o cadastro do ingresso. No sábado, a gente vai programar para fazer alguma venda no dia. Porém, terá uma diferença de valor. Cleverson explica. A diretoria do Motoclube está recebendo artigos de inverno para auxiliar na campanha do agasalho da Secretaria de Assistência Social de Pato Branco. No dia, a gente está aproveitando para fazer um ponto de coleta. A gente pede para a nossa comunidade que nos ajuda sempre, né? Como a gente sempre diz, a gente é só a ponte que liga quem quer ajudar e quem precisa. A gente está em parceria com a Ação Social de Pato Branco na campanha do cobertor, né? Que vai ser repassado dia 20 para a Ação Social. Então, quem deseja nos ajudar, quem deseja doar um cobertor, uma mantinha que possa depois ser dado para outras pessoas que necessitam, a gente estará recolhendo no dia também ou também poderá deixar junto à empresa Solar Gás, que é um ponto de coleta, né? Que até mesmo é o nosso diretor social. A gente estará nos dois lugares arrecadando essa mantinha ou esse cobertor que a comunidade deseja doar. A família toda está convidada para participar do evento do Motoclube e contribuir com a causa social. Comer um feijãozinho bem caprichado que será preparado no tacho, né? Então a gente costuma fazer no tacho, com o nosso arroz também, carreteiro, na nossa festa a gente faz no tacho. Então a gente faz com muito carinho, para que você comece a preparar desde o meio-dia, para chegar a noite e estar bem caprichado para quem estiver presente poder degustar, né? Uma boa feijoada bem caprichada, tá bom? E depois curtir um rock'n'roll com nós.